E a borracharia JPJC que fica anexo aqui ao posto Irmão da Estrada aqui na Avenida Santa Catarina em Camboriú todo equipamento automaticamente profissional para arrumar o seu pneu, o seu pneu da moto, o seu caminhão tudo que tem aqui da alta qualidade e um atendimento nota 10 é o pai e o filho sempre ajudando, o filho já dele criança tentando ajudar o pai isso que é muito importante, como tem muita gente aí que fala que as crianças não podem fazer não, mas é melhor a criança estar do lado ali mostrando, aprendendo uma profissão agilizando uma coisa maravilhosa do que estar na rua fazendo besteira aí é importante estar ali, querendo ajudar, ter a motinha, lhe ajuda, isso que é mais importante valeu pessoal, um abraço E aí E aí E aí E aí